Maria Clara, essa é pra você Você ainda nem nasceu, mas o papai tá aqui no estúdio pensando em você Só pra você Essa é pra você Tamo esperando você, né não? É só pra você Eu e o tio Pedro, sequa, sequa O Daniel vai ser papai, vai ser Alguns dias a mais você já vai nascer E eu, tô esperando ansiosamente Pra que você venha bem, ande só pra frente Eu vou fazer de tudo, eu juro Porque tava tudo escuro, agora clareou Ficou tudo tão claro, você me deu motivo Por isso eu juro, não paro Eu viajo imaginando seu rosto Eu viajo imaginando seus gostos Seu primeiro passo, seu primeiro abraço Eu sinto que quando você nascer eu renasço Quando você crescer, respeite e faça o bem Abra sua janela e que os pássaros vêm Aproveite enquanto você é jovem Seja responsável e nunca chore por nenhum homem Papai te ama, mamãe te ama E quando quiser que eu te acompanhe e me chama Só ligar Você ainda tá dentro da barriga Nem te conheço, mas por você entro em qualquer briga Minha joia rara, essa é pra clarear Os seus caminhos, os seus caminhos Maria Clara, minha filha, essa é pra você Mais que música é uma promessa pra você Que eu sempre vou tá aqui Mesmo quando eu for embora Eu vou cuidar de você como eu vou da vida Descanse em paz, eu vou tá do seu lado Do seu lado Orgulhoso de você porque foi dado o recado Vou com a sensação de missão cumprida É sua vida, acredito em você, não duvida Nunca não fica triste Se você cai, levanta de novo Põe no rebite que o papai canta de novo Pra você saber que mais que minha herdeira Princesa, você é uma linda guerreira E quando você ouvir essa canção Sangue do meu sangue, saiba no seu coração Que o mundo é seu, então seja mais você Maria Clara, essa é pra você Maria Clara, clareou Um novo dia, já chegou Minha joia rara, essa é pra clarear Os seus caminhos, os seus caminhos Maria Clara, clareou Um novo dia, já chegou Minha joia rara, essa é pra clarear Os seus caminhos Os seus caminhos Os seus caminhos Minha joia rara, essa é pra clarear 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 Minha joia rara, essa é pra clarear